Direita, direita, direita Direita, direita Direita, direita Cara, ali na frente aqui o cara, véi Eu vi Antes de sniper, quase finalizei o outro ali, véi Ali que eu tô me enrelando Fudeu Beleza Tô correndo aqui pra trás por causa de ele jogar BH aí Tá aqui, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá na minha frente aqui Dois, véi Fudeu Mateu dois, maluco Porra, véi Eu morri, véi E eu dei tiro no cara ali, véi Se eu tivesse finalizado o outro ali, eu tinha ganhado Ele tava deitado ali, véi Tá na frente ele, véi Ele tava pra cá, deitado aqui Dei três tiros nele, véi Tem mais vida não, véi Ele aí, ele na frente, ele na frente E aí Só Tchau Tchau Tchau